Música Gestão de estoques, conceito e funções básicas Administrar materiais ET, os materiais necessários na quantidade, local e tempos certos A disposição dos órgãos de produção da empresa Isso daí é essencial, é uma teoria prática, é uma teoria que é aplicada dentro da empresa A organização ou sistema empresa é definida como a coordenação e agrupamento de atividades e recursos Visando ao alcance dos objetivos estabelecidos Então, essa parte aqui, ela é definida como a coordenação e agrupamento das atividades Que atividades são essas? Atividades logísticas e recursos Que recursos são esses? Recursos financeiros, recursos humanos e recursos materiais Ao alcance dos objetivos estabelecidos Por quem? Pela parte estratégica da empresa Ela visa alcançar um objetivo, né? E tem que ser alcançado Então, tudo que está fazendo hoje é porque foi pensado há algum tempo atrás Isso daí chama-se planejamento Tudo que eu vou fazer no futuro, eu tenho que planejar hoje A administração de materiais é um subsistema do sistema empresa Seu enfoque fundamental é determinar o que, quanto e como adquirir ao menor custo Desde o momento de sua concepção até seu consumo final Para repor o estoque A função do controle de estoques é maximizar o efeito lubrificante No feedback de vendas também não realizadas Ajudando no ajuste do planejamento da produção A administração do controle de estoques deve minimizar o capital total investido em estoques Pois ele é caro e aumenta continuamente Uma vez que o custo financeiro também se eleva Pode acontecer o que? A redução do lucro Ok? Uma empresa não poderá trabalhar sem estoque Pois sua função é um amortecedor para o imprevisto O estoque Para você trabalhar bem Só que tem uma coisa Você não pode ter estoque para exceder Você tem que ter estoque para você trabalhar Para você não parar de trabalhar Se o cliente não está comprando Tem a necessidade de ter estoque? Não Eu só tenho estoque se o cliente solicitar Aí sim Para eu trabalhar Está certo? Pois tem sistemas de produção Tipo a Toyota Que eles não trabalham com estoque No conceito deles Mas assim Você tem que fazer um estoque se você for vender Se você não for vender Então não tem necessidade de estoque Tem empresas Que o cliente não está fazendo pedido Mas mesmo assim O que é que ela faz? Mesmo assim ela começa a produzir Sem ter pedidos Sem ter a carteira É viável? Não Isso aí é um custo muito alto A subtração aí não está batendo Tá ok? Uma empresa não poderá trabalhar Sem estoque Pois sua função Pois sua função amortecedora Entre vários estágios de produção Vai até a venda final do produto O que é isso? Quando a empresa Ela tem um custo alto Para produzir aquele produto Ela também vai vender o produto Mais caro Isso é consequência Por que? Se você já tem um custo alto Para você produzir determinado produto Você vai vender ele mais barato? Não, você tem que vender ele mais caro Só que Para você ganhar o cliente Você pode também Reduzir o custo E vender o produto mais barato Será se o cliente vai ficar satisfeito? Não Né? Olha só Não é isso? Então O custo do produto Influencia o preço final do Produto Certo? O estoque do produto Acabado Matéria-prima E material em processo Não serão vistos Como Independentes Todas as decisões tomadas Sobre um dos tipos de estoque Influenciarão Os outros tipos também Às vezes Acabam se esquecendo Dessa regra Nas estruturas de organização Mais tradicionais E conservadoras Somente algumas matérias-primas Têm a vantagem de estocar Em razão da influência Da entrega Do fornecedor Outras matérias-primas especiais O fornecedor precisa De vários dias Para produzí-la Isso é uma exceção Se for o caso O controle de estoques Tem também o objetivo De planejar Controlar E replanejar O material armazenado Na empresa Quanto maior É o investimento Também maior É a capacidade E a responsabilidade De cada setor Da empresa O controle de estoques É de suma importância Para a empresa Sendo que Controla-se Os desperdícios Desvios Apura-se valores Para fins De análise Bem como Apura O demasiado investimento O qual Prejudica O capital De giro Capital de giro É o capital Investido E também É o capital De vendas Tá certo? É o capital De giro Entrada Né? No caso Seria a saída E entrada De dinheiro Dentro da empresa Então aquele capital Ele é investido E também Ele é recuperado O lucro No caso Seria alcançado E o dinheiro Investido Ele tem que ser Recuperado Aí seria Um bom capital De giro Mas assim Tem empresa Que investe muito Em matéria-prima E está vendendo A mesma quantidade Eu digamos Parece que O que ela compra O custo dela Ela cobre também Com o lucro E fica por isso Tá bom? Não O lucro Ele tem que ser Maior Ele não pode ser Igual Ao que você gastou Né gente? Senão você está só Trabalhando pra quê? Pra comer Então o lucro Ele tem que ser Maior que o Custo Entendeu O conceito? E a própria A própria logística Já é um custo E se a empresa Não tomar cuidado Ela pode Receber Mais ainda Esse custo Que já é dela Mesmo Por natureza Entendeu? Os objetivos Dos departamentos De compras De produção De vendas E financeiro Deverão ser Pela administração De controle De estoques Sem prejudicar A operacionalidade Da empresa A responsabilidade Da divisão De estoques Já é antiga Os materiais Caem sobre O almoxarifado Que zela Pelas reposições Necessárias Lembra que eu falei? Entrada e Saída E também Tem um bom controle Interno Dentro do almoxarifado É excelencial Objetivos específicos Da gestão De estoque Minimizar O investimento Em estoques Prever necessidades E disponibilidade De materiais Assim como As condições De mercado Manter contato Permanente Com fornecedores Tanto atuais Como em potencial Potencial Vamos colocar assim Potencial É um fornecedor futuro Que você poderá ter Por exemplo Você tem um fornecedor atual Não é isso? É aquele cara Que te fornece Mas assim Você já está fazendo Um planejamento Com outro fornecedor Não é que você vai trocar De fornecedor É que Se o fornecedor A Não te atender Você vai ter o fornecedor B Você já tem uma carta Na manga O que não pode acontecer É na hora O fornecedor Não conseguir te atender Aí Prejudica Toda a produtividade Dos produtos Verificando Preços Qualidade E outros fatores Que tenham Influência No material E nas condições De fornecimento Pesquisar Continuamente Novos materiais Novas técnicas Administrativas Novos equipamentos E novos fornecedores É essencial Padronizar materiais Embalagens E fornecedores Controlar Disponibilidades De materiais E situação Dos pedidos Tanto em relação A fornecedores Como em relação A produção Da empresa Obter segurança De fornecimento Obter preços Mínimos De compras Quando a empresa Ela faz um bom orçamento Ela procura Um bom preço Também Um produto Com boa qualidade Isso daí Vai influenciar No custo Também Vai influenciar No lucro Dela Funções básicas De um sistema De gestão De estoques Suas funções Suas funções básicas Interligadas Pelo planejamento E controle Da produção Planejamento E controle Da produção É um departamento Da empresa Onde trata De todo o planejamento Do que vai produzir Faz a programação Da produção O que vai ser feito No dia Na semana No mês Vai ser responsabilidade Do planejamento Ou também Chamado de área De PCP Vai tratar Especificamente Disso São Programação Aquisição Estocagem E distribuição Princípios básicos Para a gestão De estoques Para se organizar Um setor De controle De estoques Inicialmente Deveremos Descrever Suas principais Funções Determinar O que deve Permanecer Em estoque Número de itens Determinar Quando se deve Reabastecer O estoque Prioridade Determinar A quantidade De estoque Que será necessário Para um período Pré-determinado Adicionar O departamento De compras Para executar A aquisição De estoques Receber Armazenar E atender Os materiais Estocados De acordo Com as Necessidades Controlar O estoque Em termos De quantidade E também Valor E fornecer Informações Sobre sua posição O que tem O que não tem Se teve Alguma avaria Ou se não teve Manter inventários Periódicos Para avaliação Das quantidades Estados Dos materiais Estocados Olha só Manter inventários Periódicos O que é isso? Inventário periódico É você Controlar É você saber A quantidade Realmente Que você tem De produto Tem empresas Vamos falar Dessa forma Muitas empresas Eles fazem Inventários Mensais Para toda Empresa Aí começa A conta peça Só que tem Uma mágica Aí Nunca bate A quantidade Que está No sistema Com a quantidade Que foi contada Mas por que? Tem um segredo Por trás disso Pessoas contando Peças Uma peça Duas peças Três peças Aí chegou Ali Em Novecentos E trezentas Peças Será se ele Chega até ali Corretamente? Não Às vezes tem um erro Então Isso é um inventário Mensal Pode até Causar isso O inventário Periódico Você está ali Controlando No dia A dia Para não acontecer Bagunça Para você não Deixar sair Fora do controle É essencial Ter esse inventário Periódico Identificar E retirar Do estoque Os itens Danificados E fazer Avaliações No caso Também tomar Ações corretivas E se for o caso Também Tomar ações Preventivas Para isso Não acontecer Principais Enfoques Da gestão De estoques Para a consecução Dos objetivos O administrador De materiais Deve ter Como seus principais Enfoques Administração De recursos Que é Em grande parte Baseada Em técnicas Que integram Os elementos De tecnologia De manufatura Gente Manufatura Quer dizer Produzir Manufatura Se vocês ouvirem Em algum lugar Vocês já vão lembrar Manufatura Produzir Manufaturar Produzir Manufaturabilidade Produtividade Certos São nomes técnicos E otimizam A utilização De pessoas Materiais E instalações Ou equipamentos Sistema De controle De informações Pois Sua utilização Correta Leva A uma melhoria De produtividade Através Da distribuição De informações Integrando Gestores Funcionários Clientes Fornecedores E setores Da empresa Envolvidos Com seu Abastecimento Com informações Para os Usuários Informações Para a gestão Informações Para compras Informações Para o Almoxarifado E também Informações Para o Inventário Seria o Inventário Periódico Você com Inventário Periódico Quando fosse Fazer um Inventário Mensal Basicamente Nem precisaria Por que Você já Está controlando Tudo Tanto Na prática Na parte Física E também Na parte Do Sistema A parte Vamos colocar Assim A parte Intrangível A parte Sistema É uma coisa Que eu posso Ver e não Consigo tocar Já a parte Física Seria ao Contrário É um processo Que coleta Organiza E Dissemina Informações Tecnológicas Com uma Rede Estabelecida Para comunicar Tecnologias Recém Identificadas O sistema Empresa Fazendo bem O uso De suas Informações Estará A frente Em relação Aos seus Concorrentes Por que A disponibilidade E distribuição Unipresente Da informação Faz parte De um Dos valores Para a Competitividade De empresas Utilizando Bem Esses recursos Informações E pessoas O administrador De materiais Estará Apto A exercer As suas Funções De forma Eficaz Ou seja Gerenciando As entradas E saídas Dos materiais Necessários A empresa Lembra Que eu tinha Falado Das entradas E também Da saída Uma parte Importante Da empresa Recebimento Recebimento Ali Onde vai Acontecer O contato Com a parte Física A parte Teórica No caso Poderia Ser feito Também O contato Com o fornecedor Pelo departamento De compras Onde vai fazer Requisições E orçamentos E orçamentos A parte física É o contato Do fornecedor Do transporte Com o recebimento Da minha empresa Só que dentro Da empresa Requer o trabalho De todos os departamentos Produção PCP Recursos humanos O departamento comercial Processo Engenharia Todos estão Integrados Para fazer Essa determinada compra Como falei Eu só vendo Se o meu cliente pedir É claro Mas Eu só compro Matéria prima Se tiver pedido Em aberto Não é isso Tem empresa Que põe na cabeça Não Eu vou fazer Material E vou colocar Aqui Fazer produto Colocar no No estoque Acabado O produto Acabado Como Se o cliente Não está pedindo Então não tem Necessidade De você Fazer Uma determinada Produção Sem A requisição Do cliente Então você Só tem Matéria prima Se realmente Você for vender Se você não tiver Então não tem Necessidade Tá gente Põe isso na cabeça Não tem Basicamente Não tem necessidade De ter material Em estoque Se você não vai vender E também Uma empresa Que não tem Matéria prima Em estoque Não quer dizer Que ela está falindo Mais fácil Uma empresa Falir Com todo Aquele material Em estoque Do que aquela Que só compra Quando o cliente pedir Que a base É a regra Do gerenciamento De estoque É isso Senão você vai Comprar material Para guardar E isso daí Não é viável Ok? Eu falei pra ela Ela tem muito A ver Uma sentença E coisa que estava Em uns Muito tempo E você não sabe Falar que é Que é um prejuízo Caramba Porque você não sabe Que é Que é o maneiro Que é Ou o que é Você não tem Você não sabe Porque não tem Sem identificação Sem identificação Aqui Aqui eu falei Nessa parte Teórica A parte De identificar Controlar O material Se ele não tem Se ele não tem No caso Identificação Provavelmente Pode acontecer Uma avaria Uma perda É um custo Para a empresa É essencial Ter um controle Ter um processo Bem administrado Tanto ainda Pelas informações Ainda Tecnológica Até a parte Física Na empresa Isso Que é essencial Ok? Então Por hoje é só Até a próxima Até mais Até mais Até mais